Tirolesa, bora lá, hein? Ah, não falo, né, Matos? 250 metros. Boa. 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 o rapel, cachoeira dos coquinhas, eu achei que fosse usar aquela roldona ali Se não andar, eu vou escorregar e vou cair para trás, se eu ficar parado aqui só folgando a corda, eu vou tombando, tombando, tombando até cair O que eu tenho aqui sozinho? Eu tenho que folgar a corda e mudar o pezinho, folgar a corda e dar um patinho, folgar a corda e dar um patinho Quando chegar aqui, na beiradinha da cachoeira, bem na fina, eu vou inclinar bem o corpo para trás, aí tem um degrauzinho embaixo Vou pisar nesse degrau e dali para baixo é só ir pisando sempre no degrau com a sola do pé, não adianta pisar com a ponta do pé que vai escorregar Pisando sempre com a sola do pé toda na parede, eu tenho que ficar bem deitado Além disso, nós vamos estar com o cabo de segurança aqui, o cabinho solteiro preso aqui Então nós vamos descer a metade da cachoeira, andando nela e depois na hora que eu não alcançar mais, vou dar um apitinho, vai segurar só no cabinho solteiro aqui O cabo solteiro vai estar preso aqui Segura só aqui e grita e vai embora para lá Beleza? Dúvidas, angústia, tristeza? Não Vai primeiro Gui E aí moça, tá de boa? Tá nervosa? Me lhe eu singa? É que sim Quem vai primeiro, ok? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto